Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Dá pra ver que é... tipo, eu já sabia, né, que era muito que, tipo, pra fazer um trabalho de dublagem, você tem que ser um profissional. Sim. Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Pitch foi fazer o negócio do Mortal Kombat. Eu sei que a direção de arte ali não ajudou. É fundamental. É, não estava presente, eles deram pra ela, faz o jeito que você quiser, foi o que pareceu. Mas não, ela sabe cantar, ela não sabe dublar, tá ligado? Vou equalizar sua cara. Então, tipo, essa é uma ideia muito ruim, né? Sim, equalizar, né? Teve o Roger também dublando o Battlefield... Eu esqueci o nome, tu lembra? Ou seja, Hard, não sei o quê. Ah, ele teve o Roger também dublando. Deu polêmica nesse? Não sei, não lembro. Mas a questão é que eu gosto da gente ter... Eu não gosto da gente ter pessoas que não estão treinadas pra dublar, dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? Aham. O que que tu pensa disso? Cara... Teria feito diferente aquela volta, eu sei que teria feito diferente. Hemosos? É. Cara, várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Aham. Tipo, normalmente o cara fala, ah, pô, vou botar o Igor porque, pô, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababib bababá. Tá hype. Exato. Então, e pô, vai trazer público. Muitas vezes não traz, porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão, do jogo, sei lá. Então, eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então, eu acho isso fome. Tem acontecido muito isso? Marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. Ah, a Disney tá fazendo, vão fazer também. Só que aí a Disney contrata o Tiago Abravanel, por exemplo, né, que, pô, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal, que eu conheci ele criancinha. Caraca. É, eu já levei ele pra passear em parque. Caraca. Eu namorei com a Silvia Abravanel, que era a tia dele, né. Ah, caraca. Aí, e tipo, os caras marcam com o Tiago Abravanel. Dez períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver e que muitas vezes nem ator é e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor pra fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. Ah, e tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo, nada contra o Luciano Huck, mas o Luciano Huck. Você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, ah, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né. Vira uma licença poética ali. Exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela duas vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então, você não compra aquele personagem que você tá assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você tá vendo, sei lá, o Monark... Ah, Pitley! É, você não consegue ter a imersão, né. A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem, ela não é baiana, claramente, mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe. Então, é um troço que fala, caralho, que... Te tira, né. Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal, em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala, pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala, ah, a dublagem é a melhor escola pro ator. Isso tem um impacto diferente do que eu falar dez anos atrás. Então, isso deu um status bacana pra dublagem. E, por exemplo, a galera, ah, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek. E aí saia falando do Mário Jorge, que era a voz do Burrinho. Aham. Então, tudo isso, eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Aham. Aham, sim, é. Eu acho que esse argumento tá certíssimo. Realmente é legal. Só que, pô, se for pra fazer isso, faz direito, né. E a gente também dá bastante sorte. Que, pô, a gente vive no país que tem o Fábio Porchat e aí ele faz o... O Olácio. O Olácio. Aquilo ali é, porra, que foi caralho. É muito bom, né. Tem o Celton Melo fazendo a nova onda do Imperador lá. Sim, é demais. Puta que pariu, né. O Celton Melo dublou, né, durante muitos anos. Ele pagou as contas com dublagem. Ah, olácio. É, eu conheci o Celton quando eu tinha uns oito, nove anos. A gente fez uma novela juntos na Bandeirantes. Caramba, faz tempo. Porra, se tu tinha oito, nove anos, com todo respeito, faz tempo. Faz quase quarenta anos. Aí, o Celton foi pro Rio e... O Celton tem uns quarenta e poucos também? Não, ele tem... Eu acho que ele tem um ano mais que eu. Ele deve ter quarenta e sete, quarenta e oito. Interessante. Por aí, quarenta e sete, quarenta e oito. Desculpem, Celton. E aí ele foi pro Rio, começou a fazer novela e tal. E aí tem um período da carreira do ator que é uma merda. Que você não é adolescente, nem adulto, nem é criança e tal. E aí ele se encontrou ali na dublagem. Começou a dublar bastante. Por isso que na Nova Onda do Imperatório... Não por isso, só porque ele é um grande ator. É um cara inteligente e tal. Mas ele teve mais facilidade. Ele já tinha um know-howzinho. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme. Mas é muito engraçado, né? Porra, isso é muito bom, cara. Ah, e tinha uma questão fundamental. O Garcia Júnior, que dirigiu, ele... Se eu não me engano foi ele que dirigiu, mas ele era responsável pela qualidade de dublagem da Disney. Durante muitos anos. Então esses filmes todos, esses clássicos Disney, ou ele dirigiu ou ele coordenava. Então você ter alguém que manja muito do negócio, facilita. e aí, por exemplo, sei lá, sei lá, algum famoso que dublou aí. A Nova Onda do Imperador tem o... Tem o Seltão Melo, tem a Marieta Severo. Isso. Tem a voz do Pátia. Esqueci o nome do cara. É o... Vê aí, Sérgio, o que é a voz do Pátia? Que eu não lembro. Mas enfim, era o Garcia que escolhia. Então... Ele tinha um filho que escolhia. Fazia a teste. Exato. Ele sabe fazer, ele sabe escolher. E isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. E será que eles não quebraram, tipo, essas agências que contratam, que fazem esse job, não quebraram a cara o suficiente já? Não? Eles não aprenderam ainda? Você falou que tá pior ainda o negócio? Não sei, cara. Tem mais marketing na parada? Eu não sei. Que loucura, né? Eu já dirigi muitos famosos, né? Dublando. E de vez em quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse cara dublar? Ou essa... Como que eu vou transformar um cara que nunca fez isso num exímio dublado? Mas eu tive alguns... alguns trabalhos legais. Então eu dirigi um filme chamado Deus Hebra, que tinha o Galhaço. Como é que eu não me lembro? Bruno Galhaço. Bruno Galhaço. Eu sou muito ruim de nome. Eu tudo bem. Tinha o Bruno Galhaço, Cícia Guimarães, Matheus Nastergeile. Pô, lembrou do Matheus Nastergeile. Esse é bom. Esse é bom. Outra mina, que agora eu não lembro. Ah, o Evandro Mesquita e o João Gordo. Porra, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom o João Gordo. Porque o João Gordo tinha tudo a ver com o personagem. Entendi. O Matheus Nastergeile era um puta ator, né? Então ele arrebentou lá. Então ficou muito legal o filme. O Evandro Mesquita ficou bacana. Então, é fogo falar isso, né? Tipo, o Evandro Mesquita, você vê o Evandro Mesquita o tempo inteiro falando. Mas como era... Era um filme live action, mas os animais falavam. Então ele fez um... tipo um ganso, alguma coisa assim. E um pelicano. Então ficou legal. Entende? Ficou bacana. Porque era uma animação mesmo. E provavelmente vozes famosas no original. É. Então, pô... Aí tem a ver. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.